Hoje estamos todos muito felizes aqui na planta Belchim. Vamos lançar o nosso programa Innoven de biodiversidade, inovação e a parte ambiental. E fizemos isso com os nossos colegas aqui da região, com a prefeitura de Belchim e também com 40 meninos das escolas aqui perto de nós. Por que do nome Inovem? Inovação com o Environment de meio ambiente, onde temos árvores mais antigas, árvores mais novas, plantadas juntamente com crianças da comunidade, crianças e empregados, fazendo essa sinergia porque a FCA acredita no futuro e sabe que a educação é fundamental para um mundo mais ambientalmente correto. O Inovem é uma oportunidade incrível de interação dos nossos colaboradores e colaboradores terceiros, a população externa à nossa fábrica, com os nossos aspectos ambientais e a forma como que nós o controlamos. Parabenizo a Fiat por inovar e trazer a população para dentro do seu parque industrial, onde será um centro de educação ambiental com crianças e jovens do nosso município. É a interação entre empresa e população que vai garantir a sustentabilidade dessa grande montadora do nosso município. O Inovem vem trazendo principalmente uma concepção de integração com as nossas estruturas existentes e estruturas novas. E para finalizar a visita, a gente tem esse espaço maravilhoso, que é o nosso Quarteirão da Biodiversidade, que a gente trabalha conceitos do bioma local, que é a Mata Atlântica, fauna e flora da região. Como um dos pilares do meio ambiente, tem também o fator social. Nós trouxemos aqui o truque da saúde para representar um desses pilares, que é onde a gente traz para todo o nosso público, todos os empregados, a acessibilidade dentro de um circuito digital para que ele tenha um relatório completo da saúde dele. Sempre a mais, a nossa empresa desenvolve projetos para melhorar a sustentabilidade dessa região, mas acho que, de qualquer jeito, vai ser para todo o Brasil e para todo o mundo que estamos vivendo juntos, gerar incríveis valores para as novas gerações que estão chegando. Então, estou muito feliz e compartilho essa felicidade com todos os meus colegas aqui hoje, com todas as escolas da região. Esperamos ter sempre mais eventos como esse de hoje. Obrigado. Obrigado.